Com química em vendedor, corretor de imóveis, ator, e até confeiteiro. Interessante esse elemento. Embora ele tenha participado da novela O Clone, fomos informados pela produção que é impossível cloná-lo. Ou seja, nossa análise tem que ser refeita. Todo cálculo, por favor. É impossível, porque ele é único. Yassenberg, tome nota para o relatório de análise do Otalab Programa 3, temporada 2024. Senhoras e senhores, cientistas, biólogos e químicos do Marrocos, daqui a pouquinho apresento esse elemento que tem na sua tabela periódica, as iniciais de ver. Já explico, uma salva de palmas para você. Nós ainda não fomos emitidos! Voltamos ao personagem, personagem. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado a vocês que estão conectados com a gente em todas as plataformas do UOL. Há mais de quatro anos, todo mundo vê por todos os lados e o sucesso já é tremendo nessa temporada. Temos que defender nosso próprio pão, vender essa maneira. E o laboratório de hoje, que também ganha. Vocês viram como está lindo o nosso laboratório, gente? Preparado para vocês, em todo o Brasil, nós estamos numa galáxia distante. Senhoras e senhores, nosso elemento na tabela periódica de hoje é DV, de Dalton V, salva de palmas! Vai na geral! Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. É que essa mulher me deixa louco. A doutora Yassenberg... Muito presta. Dalton, por favor. Obrigado. Sinta-se em casa. Eu não sinto na nave Enterprise. Na nave Enterprise. Que saudade de você! Pois é, rapaz. Quanto tempo faz que a gente não se vê? A gente se beija, a gente não se toca. Atrás das coxinhas. É, exatamente. É mesmo. Quanto tempo a gente estava lembrando. Senhoras e senhores, Dalton V, uma das figuras mais legais, espécimes raras desse nosso universo de malucos. Eu forcei ele a falar isso, né? Exatamente. Foi criado o laboratório. Publipost. E já chego, Dalton, constrangendo você, porque nós temos sempre um constrangimento de início do nosso laboratório. Música de laboratório tenso. Você já passou pela triagem, agora vem a primeira análise da sua figura. Dalton, vamos ver como é que você reage aos demais elementos da nossa tabela periódica, doutora Yassenberg. Vamos lá, primeiro, elemento TA, de Tântalo, que é um metal para ligas metálicas. Você já fez massagem Tântala? Dalton V. Não. Gosta de massagens? Olha, eu posso te contar que eu tive uma experiência com o Shiatsu uma vez, que o Shiatsu fala que é uma massagem que machuca, que dói, que não sei o que e tal. Você chora e depois você diz em que sorri. Cara, eu dei tanta risada porque eu comecei a sentir cócega, você acredita nisso? Você acredita nisso? Era um japonês que estava fazendo, o cara estava em cima de mim com o cotovelo, ele fazendo uma força, perguntando se estava doendo. Eu falei, não, está fazendo cócegas. Quando eu ia fazer nas costas, assim, no músculo dorsal. É. Cara, eu comecei a ter uma crise de... Eu falei, não, para, que está doendo. Eu falei, não, está fazendo cócegas, cara. Maravilhoso, hein? E isso acontece com você, doutora Yassenberg? Não, eu sinto dor mesmo, começo a chorar quando aperta assim muito. Eu também. Próximo elemento, FD. Fluor. Fluor. Mineral que reduz a cárie nos dentes. Como é que vai sua saúde dentária? Você é daqueles que definem uma pessoa pelos dentes? Você é desse? Luba. Cavalo dado nesse... Não, não. Não, é claro que a gente tem que sempre pensar na mobília, né? Para não ficar aquela coisa... Exatamente. Eu que já tive um acidente, cara, eu perdi 11 dentes, né? É, eu tive um acidente de carro que eu quebrei 11 dentes aqui do lado, né? Eu bati, eu fui arremessado fora do carro. Quantos anos você tinha? 21, mais ou menos. E aí eu quebrei o queixo em três lugares e quebrei 11 dentes. Então, dentista virou uma constante na minha vida desde então. Mas tá tudo certo. Me permite, por favor, uma pesquisa? Dá um sorriso só para eu poder ver. Lindo, maravilhoso. Lindo. Aqui. Tem um trabalho do dentista, tá de parabéns. Letra C, elemento césio. Metal, alcalino, tóxico usado na purificação do petróleo. Você é mais tímido ou gosta de brilhar? Pois é. Eu sou um ator relutante, sabia? Porque, na verdade, eu nunca quis a fama, né? A atenção das pessoas, não sei o quê. Eu acho que você pode entender, porque a gente tem quase o mesmo tamanho, mas quem tem mais de 1,90m, assim, você entra num lugar, as pessoas já olham para você, né? Sim. Então, é uma coisa que me incomodava muito. Eu virei ator meio que... Foi uma coisa, assim, que era um sonho que eu tinha, mas era uma coisa que eu sabia que eu ia ter dificuldade de lidar, que é o excesso de atenção. Que não era muito bem o que eu buscava. Mas, enfim, hoje em dia, 30 anos depois, né? Já... É, hoje em dia. Exatamente. Mas nunca foi uma, vamos dizer assim, uma coisa que me motivava a buscar essa profissão por conta disso. Na verdade, eu sempre fiz uma piada, uma piada não, eu sempre fazia um comentário, que era que se eu tivesse duas caras, uma para viver e uma para trabalhar, ia ser ótimo, né? Exatamente. O Caruso, eu estava lendo uma matéria do Caruso outro dia, do Marcos Caruso. Marcos Caruso, ator maravilhoso. Falando exatamente disso, que ele pega metrô, que ele pega ônibus, que para a gente, que é ator, a gente trabalha meio que observando os outros, né? Sim. A base do nosso trabalho, a base de composição de personagem é você observar as pessoas, observar o gestual, o andar, o como a pessoa fala, a velocidade que a pessoa fala, se ela fala lento, se ela fala... E você ficar quietinho, sem que ninguém te perceba, é ótimo para isso, né? Você pode observar as pessoas sem ser observado, né? Só que aí Dalton vim, entra no metrô. Mar de 1,90m? Mas aí você... Olha o Dalton Marconi, ferraço! Mas você faz pesquisas como nós, que somos cientistas, fazemos pesquisas, você também faz as pesquisas. Pois não, doutora Iazem. Como é que você se aprofunda, por exemplo, quando você vai fazer um vilão? O que você pesquisa? Você vai atrás de homens cretinos, safados, sem coração e fica ali observando? Você assiste um filme? Enquanto você... Ou você cria o seu do zero? Cara, cada personagem tem uma abordagem diferente. Qual o laboratório? Estamos num laboratório. Qual o laboratório? Olha, pra mim vale tudo. Assim, tudo pode ser uma referência, uma base pra você construir um personagem. Até uma música, um filme, às vezes até uma pintura, entendeu? Sim. Eu acho que... Aliás, eu tô até tentando desenvolver isso pra um projeto que eu tenho vontade de fazer, que é de começar a desenvolver uma forma de passar isso pra outras pessoas. Que é buscar o método. Cada um tem o seu... Existem vários tipos de métodos de interpretação. Mas eu acho, cara, que vale tudo. Por exemplo, uma vez eu fui chamado pra fazer um trabalho que foi muito em cima da hora. Em Chica da Silva, o Avancini... O Avancini tava vivo ainda. Ele me ligou num sábado à noite pra começar a gravar na segunda-feira. Putz! E era um personagem difícil, que era inquisidor, era um cara que era vilãozaço, né? Então, eu não tive muito tempo de preparação pra isso, né? Eu só fui descobrir o personagem quando eu cheguei mesmo, na segunda-feira, porque eu tava morando em São Paulo, voltei pra ir pro Rio. E aí, já chegamos, assim, montando figurino e fazendo caracterização e tudo mais. E a hora que eu consegui entender melhor o personagem, eu pelo menos me aproveitei da ideia que me veio, foi na hora do figurino, quando eu colocaram a bata, porque ele era um freio e tudo mais, e tinha uma capa. O figurino é maravilhoso, né? E quando eu comecei a andar, a capa foi abrindo, assim, e na cabeça me veio o tema do Império, do Darth Vader. Exatamente isso. Então, a base do meu trabalho pra fazer o inquisidor foi o Darth Vader. Olha só que louco, né? Qual foi o laboratório mais desafiador, que te deu medo até de você mesmo? Eu acho que foi esse mesmo, sabia? Foi isso mesmo, né? Porque era um cara... A urgência. É, foi muito no susto. E um tema muito sentido. E era um cara muito mal, era um cara que sentia prazer em torturar. Então... Ou seja, era gostoso, né? Por um lado, né? Porque é gostoso você exercitar o seu lado mal da história. Desculpa a afirmação, doutora Iazenberg, se você não tá entendendo, esse é coisa de ator. Olha ele aqui, ó. Puta, né? Olha só, já acharam, já acharam. Olha que coisa penetrante. Ou seja, é legal praticar um pouco esses lados nossos que não surgem no nosso dia-a-dia, né? É uma terapia, de uma certa forma. É uma terapia, né? Porque é um faz de conta, né? E você exorciza, talvez, né? Exatamente, você põe todos os demônios pra fora, porque é de brincadeirinha, gente. Quando eu tava fazendo a cena... E tem um detalhe que é curioso. Quando eu fui fazer certas cenas, a maioria das cenas de tortura, o elenco já havia gravado com outro ator, que o Avancini acabou tendo problema, não sei o que lá, mandou o cara embora e me chamou, por isso que foi em cima da hora. É porque era o Rodrigo Santoro. Estamos ao vivo com o Rodrigo Santoro. Era o Russell Crowe. Exato. E aí, então eu tive que regravar um monte de coisa que ele já tinha feito e parte do elenco era de Portugal, já tinha voltado. Então não tinha o elenco mais. Então eu fiz cena de tortura, torturando uma pessoa sem ninguém no estúdio. Quer dizer, tinha os assistentes e tudo mais, mas eu contrassenava, eu não olhava pra ninguém, eu olhava pra pontos fixos na parede pra poder encaixar na hora da edição. Entendi. Então pra mim isso foi uma aula de interpretação, foi porque é uma coisa que eu tinha que me virar do nada ali. Que coisa legal. Foi um detalhe assim que... Por isso que foi um personagem que foi muito marcante pra mim, porque foi no susto, foi muita coisa, ao mesmo tempo, gravei muito e nessas condições. Sensacional. Vamos agora ao nosso próximo elemento químico da nossa tabela periódica, senhoras e senhores. GA de... Ródio. Galho. Ah, tá, desculpa, eu tava lendo errado. Metal utilizado em LEDs e lasers. Você já levou alguma galha na vida? Era melhor ter ido no Ródio. Se você quiser ir embora, você pode ir para o Ródio. É bem provável que eu tenha, né? É bem provável, né? Claro, né? Acho que quem nunca levou, né? Mas prefere não fazer essa pesquisa aprofundada, não saber? Não. Não, não. Passa não. É melhor ficar... Melhor, né? É melhor ficar só na suspeita. Ótimo. RH de... Ródio. Aí, agora sim. Agora sim. Rental para catalisadores e ligas de alta resistência. O querido Dalton, o que mais te faz garrar ódio? Ligação com tentativa... É, trocadilha. Brinca com trocadilha. O que é que te faz mais garrar ódio? Ódio. Ligação com tentativa de golpe bancário. Gente que nunca desliga celular no teatro ou cinema. Ou tem que responder a perguntas tão ruins como desse programa de hoje. Não, a segunda. A segunda. A segunda. A segunda. Pô, não tem coisa pior do que você estar em cima do palco e um telefone começa a tocar no meio de um diálogo, de um monólogo, de alguma coisa que é importante. É muito, é muito... E até como plateia também. Muitas vezes eu sentado como plateia, a pessoa do lado... Exatamente, exatamente. Sou lá assim, a luz... Acredito. É pra todo mundo, né? Porque hoje em dia tem essa coisa das pessoas não desligarem o telefone. Então, muitas vezes não toca, mas a pessoa tá lá checando. Toda vez que a pessoa checa, a luz acende. A gente que tá no palco, a gente percebe, né? Porque você vê a luzinha acendendo e isso desconcentra demais. Demais. Eu lembro quando... Logo que começou a coisa do celular, priscas eras, que as pessoas atendiam no cinema e começavam a falar no meio do filme. Meu Deus do céu. Eu já tive discussões no cinema por conta disso. Já? Claro. É lógico. Claro, porque afinal de contas... Pô, eu paguei, né? Sim. Eu paguei pra ver o filme. Eu me coloco no mesmo local que a sua, que eu falo, ei, por favor, eu falo. Por favor, por favor... Não, amigo, aí tem uma menina do meu lado com duas meninas num filme que a gente tava assistindo, e as duas não paravam de falar no celular e olhando, assim, amores, por favor, não tem, não faz sentido. É, não dá, não dá. A gente tem que... E aí umas pessoas reclamam, mas eu tô no meu direito. Quê? Não, não tá não. Não, não tá não. Não tá não. Eu sou médico, minha mãe tá grávida, não sei o que ela... Então, peraí. Sai da sala, atende o telefone e volta. E volta, exatamente. Então, Tom, você é mais da ciência, já que estamos no laboratório, você é mais das ciências ou é um cara mais da fé? Exato, Zou? Qual a pergunta? Olha, eu sou cético, mas eu sou crente ao mesmo tempo. Então, eu tenho a minha forma de acreditar nas coisas, né? Eu não sigo nenhuma religião, propriamente dita, mas eu acredito em reencarnação, acredito que Jesus deve ter existido mesmo, mas eu acho que o importante não é nem se ele existiu ou não. Eu acho que é importante o que ele disse. O importante não é se ele andou sobre a água, se ele multiplicou pão, peixe, fez água virar vinho, não sei o que. O que ele disse é tão pungente, é tão importante, que a gente devia prestar mais atenção no discurso do que na trajetória dele em si, entendeu? Sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não, lindamente. Não, ele até viveu Pôncio Pilatos na montagem de Passão de Cristo em Nova Jerusalém, senhoras e senhores. Vou viver, vou viver. Vai viver, perdão. Vai viver. Já tá pensando no futuro. Já tô pensando no futuro. Nós somos pessoas. Vai viver Pôncio Pilatos. Você já se vê como esse romano maldito? Já, já. Tanto que eu não acho ele tão maldito assim, na verdade. Olha só que interessante. É, eu devo dizer, defendendo o personagem. Mas assim, eu sempre achei ele um personagem intrigante exatamente por conta da polêmica que ele levanta. Mas esse aí é o Jorge Cunha, eu não entendi. É, eu contratei ele pra ir no meu lugar, que eu tava meu compado. Que linda a produção aqui, hein? É bem bacana. É realmente impressionante a qualidade da... Você nunca tinha feito esse teatro ainda? Não, não tinha feito. A gente foi, na verdade, a gente fez essa parte da divulgação, né? Que captação de imagens e tudo mais. Mas ainda vamos ensaiar e tudo mais. Ah, isso foi só... Você fizeram... Isso foi só pra... Misanceni pra fazer a divulgação, entendeu? Ah, que incrível. E como é que tá o coraçãozinho? Porque é um teatro de 100 mil pessoas. Quantas mil pessoas são lá? É de que a gente tem isso. É enorme. É um milhão de pessoas. É um grande espaço aberto, né? É um grande espaço aberto. É o maior teatro do mundo, eu acho. É, e o espetáculo é itinerante, né? É, então eu vou deixar pra ficar nervoso na hora. Por enquanto tá tudo tranquilo. É. Mas quando eu chegar lá, eu sei que vai... Porque é muito diferente, né? A gente tá acostumado a fazer, a decorar, saber as marcas e tudo mais. Agora a gente grava primeiro a parte do áudio e depois você trabalha em cima disso. Ah, dublado. É uma dublagem. Você fala também. Você fala também. Então você tem que saber o texto de qualquer forma, né? É. Então, mas o difícil é exatamente isso. Porque a gente quando vai gravar a trilha, a gente já tem que ter o personagem na cabeça. A gente já tem que ter uma ideia das entonações e tudo mais, né? E depois... Que trabalho. Trabalhar em cima do que a gente já gravou, né? Que trabalho. Mas voltando no Pão dos Pilatos, eu acho ele um personagem interessante porque ele não queria condenar Jesus. É. Ele fica na... Ele não queria. Ele foi pressionado e acabou lavando as mãos, falando que isso não é problema de Roma. Ele era o representante de Roma lá em Jerusalém. Então ele não queria entrar nessa seara, nessa discussão, nessa polêmica toda. Então ele falou, bom, isso é problema de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Então eu não vejo ele como um vilão. É. Eu vejo ele como um cara que foi obrigado a ceder por questões políticas, né? Claro. Enfim. Vem cá, quer falar alguma coisa, doutor? Defendeu bem, Oxo. Defendeu bem, também achei. Pra você, existe vida em outros planetas? Na Terra, existe vida inteligente na Terra? Pois é. Outro dia eu vi um negócio que achei ótimo, que a pessoa estava falando assim, o que me assusta não é o avanço da inteligência artificial, mas é o aumento da burrice natural. Ah, maravilhoso. Porque é o que está acontecendo, né? Quanto à vida inteligente em outros planetas, cara, eu acho muita arrogância da gente achar que dentro desse universo com quintilhões de sistemas solares, só aqui que vai ter vida inteligente. Eu acho que a gente ainda vai acabar tomando muita surpresa. E você usou uma referência de Star Wars, agora em há pouco, pra falar da criação do seu personagem. Aí você, quando entrou no laboratório, falou que aqui era uma enterprise, que é do filme Jornada nas Intrinhas. Eu sou geek, eu sou geek, nerd e tal. É mesmo. Eu fui antes de cunharem o termo. Entendeu? Eu comecei a gostar de Jornada das Estrelas, cara, quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. O Capitão Kirk original. TV preto e branco. Exatamente. Quando eu vi Jornada nas Estrelas, assim, em cores, pela primeira vez, eu fiquei... Aí eu ficava pra minha mãe, assim, vamos lá na casa da Dona Azuleyca, porque ela tinha televisão colorida. Maravilhosa. Então eu ficava pedindo pra ela me levar na casa da amiga dela, que tinha TV em coisas, pra poder ver Jornada das Estrelas. Então vamos ver se é mesmo, aqui, ó. Desceu Marvel? Marvel. Batman ou Super-Homem? Batman. Batman. Jornada das Estrelas ou Senhor dos Anéis? Ah, Jornada das Estrelas, mas não tem nem dúvida. Não gosta de Senhor dos Anéis? Dormiu no primeiro, né? Cara, eu realmente não me conectei com a coisa toda. Realmente, os filmes são espetaculares. O Peter Jackson, né? São espetaculares. Mas não me pegou. Não me pegou muito, não. Perfeito. Muito obrigado. Foi uma ótima pergunta. Atenção. Você vai estrear na terceira temporada da série Dom, no Prime Video. A salva de palmas pra isso. Maravilhosa. A história de um dos maiores assaltantes do Rio de Janeiro. E vai ser um apresentador de Telejornal. Vem cá, você já teve a mão, né? Me conta um pouquinho desse momento seu dentro de Dom. Esse cara apresentador é um William Bonner? Ou é um sensacionalista? Não, não vou mentir, não. É? É. A referência que me deram era o Bonner. Então, atenção num teste laboratorial do Boa Noite do William Bonner via Dalton. Atenção em 3, 2, 1. Boa noite. Obrigado. Aprovado. Aprovado. Eu acho ele demais, sabia, William Bonner? Eu também, cara. Eu acho ele, pô, ele meio que me revolucionou o jornalismo, porque até então, as referências na Globo eram Sérgio Chapelein e Cid Moreira. Exatamente. Que não eram jornalistas. É isso. Eles eram locutores, apresentadores. Os caras que tinham vozes privilegiadas e tal. Talvez o Sérgio esteja falando bobeado. Não sei se ele é jornalista, mas o Cid Moreira dizia que não era. E o Bonner, ele entrou e mudou tudo isso, porque ele virou o editor do jornalismo. Assumiu a cadeira mesmo. Como nos Estados Unidos, né? Que os jornalistas são os editores do seu jornalismo. Exatamente. Então, cara, ele com certeza escreveu o nome dele na história da televisão brasileira. E aí você... Com o talento dele, né? E aí você, com essa inspiração toda, vive esse personagem de um telejornal que acompanha o crime no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Em busca do maior assaltante. E de... Eu não vou ficar revelando também, mas ele acaba meio que envolvido, sem querer, na história do... Na trajetória do Dom. Eu não posso ficar falando. Não posso falar, porque os caras me pegam de palco. Então você vai poder falar três notícias agora. Vamos fazer o teste de William Bonner, dando notícias bem loucas. Você vai falar três notícias que estão aqui em azul, como se fosse um apresentador do telejornal, tá? Em azul. Em azul. Essas três aí. E a gente tá em casa vestindo. Eu preciso dar uma limpada na garganta, porque eu tô me recuperando de um resfriado que eu tive e não tô meio... A cachaça de ontem. Olha o fuck. Atenção. Vamos lá. Vamos lá. Primeira notícia, olhando pra câmera. Isso, vira. Isso, a câmera tá ótima. Olha a câmera. Essa é aquela ali. Atenção. Kefra Bookman faz procedimento no bumbum. Imenso, diz ela. Por que a lua fica horrível em fotos de celular? Veja como evitar isso. Justin Timberlake teria atraído Cameron Diaz com Coelhinha da Playboy, segundo livro. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. O susto... Qual foi a notícia mais assustadora da tua vida? Que eu tive que dar ou que eu tive que receber? Você viu na sua vida? Notícia mais assustadora? Ah, acho que o pior de todas, até o presente momento, foi o 11 de setembro. Foi o 11 de setembro assustador, né? Foi até porque o seguinte, a gente tava gravando o clone, cara. E eu vi ao vivo o segundo. Eu vi na... Ah, eu vi também. Nós vimos. A gente tava na cidade cenográfica, começando na maquiagem, né? Onde tinha o monitor, né? Onde tinha a televisão. E já tinha rolado o primeiro. Tava todo mundo ali meio que sentado, vendo, tentando entender o que tava acontecendo. E eu entrei ali e falei... Fiz uma piada imbecil. Falei, ué, será que o cara tava olhando pro lado e não viu o prédio? Sim. E no que eu falei isso, entrou o segundo e aí todo mundo congelou. E eu lembro que, cara, a gente gravou, rolou uma preocupação na Globo se a novela iria ser exibida mesmo, porque tratava de um mundo islâmico e já existia a suspeita de que fosse um atentado terrorista. Já tinha tido um atentado terrorista no World War Center, eram anos antes. E, então, aconteceram reuniões de cúpula pra ver se iriam colocar novela ou se entrava com uma reprise de uma outra coisa, porque começaram a achar arriscado. E o que acabou acontecendo, eu acho que... Bom, todo mundo sabe, né? A novela foi pro ar e tal. E eu acho que, eu não sei se foi essa curiosidade a respeito do mundo islâmico que acabou ajudando também a audiência, alavancar a audiência. Nossa, você tá falando uma coisa surpreendente. Nunca passou para a minha cabeça imaginar que o clônico está no ar e se tratar da religião islâmica. Não tinha entrado no ar. Não tinha entrado no ar? Não tava no ar? Não tava no ar. A gente ia entrar no ar, sei lá, um mês ou dois meses. Então se colocou uma interrogação sobre a questão da novela. Colocou-se uma coisa, se será que cancela a novela e vem com uma reprise, né? Já tinha acontecido, mas isso nada a ver com o acidente, foi quando censuraram a primeira versão de Rock Santeiro, né? Ah, sim, sim. Também foi um bafafá censurado. Foi em cima da hora e tiveram que entrar com uma reprise. Exatamente, eu lembro disso. Agora você me lembrou de uma coisa que também aconteceu comigo. Eu tava assistindo a transmissão toda ao vivo e de repente quando o segundo avião bateu, pra mim parecia um replay. Eu falei, estão reprisando o avião, estão reprisando. E não era reprise. É, mas acho que todo mundo ficou meio, peraí, o que que é isso? O que que aconteceu agora, né? Ficou todo mundo com uns dois, três segundos assim, sem entender o que tava acontecendo. Mas eu lembro que esse dia, cara, eu voltei, no final do dia, isso já era de noite, eu sentei na varanda, cara, eu chorava, porque eu tinha plena noção que o mundo tinha ficado diferente a partir daquele dia. É, e ficou, mudou. O terrorismo virou, até então, era o papo do botiquim ao congresso. Não, e até então o terrorismo era aquela coisa que o cara se soltava, largava uma bomba que atingia 10, 20 pessoas. Tivemos alguns episódios emblemáticos com relação ao terrorismo, né? O Oklahoma, ataque. Aqui no Brasil também teve, no caso do Rio Centro, da bomba que deu errado lá, explodiu no colo do sujeito. Exatamente. Mas então tudo era em menor escala, né? Quando veio um negócio que mata 3 mil pessoas na mesma hora, assim, realmente foi algo que mexeu bastante comigo. Alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho. Evacuaram a pôr. Exatamente. Olha só, bobagem. Mas é só pra falar pra você que a pane no nosso sistema só será solucionada se você responder corretamente essas perguntas em 30 segundos. Aí, aí, aí. Conhecimento geral. Game show, vem do seu estilo que você gosta. Atenção, tempo na tela. Em que ano a ovelha Dolly foi clonada? 96, 97 ou 98? 96. Acertou, ponto pra ovelha. Como chamava seu primeiro personagem na TV em Tocaia Grande? Venturinha. Muito bem, será que você tem razão? Essa pô é, aquela dúvida. Quantas vezes o ser humano renova a pele durante a vida? 900 vezes, mil vezes ou 1.200 vezes? Eu ia chutar 1.200. 900 vezes. Uma pena você não saber. Qual o animal mais mata os seres humanos? Mosquito? Desculpa. Escorpião? Ou tubarão? Mosquito. Muito bem, parabéns. Acabou o tempo. Mas acertou. Acertou bem. Atrapalhei ele. Eu vou te dar mais 10 segundos, pode ser? Vai. Que animal representa o signo de câncer? Seu signo? Caranguejo. Você é um cara de signos? Você é um cara de signos? Acredita em signos? Você é uma pesquisa científica que eu tô fazendo. Não. Ela que tem de cobertura. A Asenberg tem teorias incríveis sobre signos. Cara, agora eu preciso contar uma história então. É o seguinte. Eu achava bobagem. Eu achava tudo balela essa coisa de... É porque eu acompanhava o signo noró... É, o horóscopo do jornal e não sei o quê. E um amigo meu começou a estudar a serologia. E ele falou, ah, para com isso, né, cara? Ah, tu vai meter essa, vai ficar estudando essa. Aí ele, ah, é, é. Tá duvidando? Que dia você nasceu? Que horas? E começou a fazer na mão. E fez o mapa astral. E começou a interpretar. Falei, você assim, você assado, você assado. E eu fiquei de queixo caído. Falei, cala. Como assim? Você ligou para a minha mãe? É impressionante, né? É impressionante. É impressionante. Mas, é claro, tudo tem a ver com... Não é só, né, a posição... O mapa astral é fácil de fazer com qualquer computador faz. Sim, sim. A interpretação do mapa que é o lance. É uma coisa que ele me ensinou, né? Que é a forma como a pessoa lê aquele mapa, né? Enfim, então tem muita coisa, assim, que... Que a gente ainda não consegue entender direito. Mas eu acho que algum dia, quem sabe. Ele respondeu a minha pergunta. Estava aqui, ó. Acredita em signo? Já resolveu um problema. E o que você tem de canceriano? O que eu tenho de canceriano? Eu acho que essa coisa de querer ser mãe, amamentar... Não, não. Mas eu tenho uma coisa maternal. Eu tenho essa coisa maternal, assim... Com o quê? Com as suas coisas? Com as pessoas? Com o seu trabalho? Com tudo? Com as pessoas que eu gosto, com os meus filhos, né? Sim. Eu não sou muito... Como é que eu vou dizer assim? Super protetor, né? Até para poder, né? Furar a bola de vida. Exatamente, exatamente. O que eu penso é preparar eles para a vida, né? Eu não penso em ter eles perto de mim o tempo inteiro. Então, eu quero sempre dar formas para que eles consigam caminhar com as próprias pernas. Então, quando eles eram pequenininhos, eu levava para brincar no prédio, levava na praça, não sei o quê. Aí, depois, começou a chegar a uma certa idade que eu falei, não, vai lá. Desce aí. Porque eu brincava assim, né? Quando a gente era criança, a gente brincava na rua, né? Os tempos mudaram também. Os tempos mudaram, né? Não, eu tive a sorte de morar em Santos. É, eu moro em Cuiabá, eu sou de Cuiabá, a gente viveu na rua. Era outra coisa, né? Era outro mundo que a gente vivia. A gente brincava na rua e tudo mais. E eu também tinha os amigos de prédio. E é o que eles estão tendo agora. Então, eles estão fazendo contato com a molecada do prédio e estão desenvolvendo as amizades deles, o que eu acho muito legal. Você mais... Eu, depois que eu virei pai, fiquei chorando. Isso que eu ia falar, porque eu ia te perguntar, se você mais se assusta, espanta ou se emociona com seus filhos? Espanta no positivo, nas coisas que eles fazem? Eu me emociono, porque eles também são cancerianos, cara. Estão com quantos anos? Os dois, sete. Os dois? Os gêmeos, são gêmeos. Eu faço dia 10 de julho e eles fazem dia 16. Então, eles já têm essas coisas. Porque uma das características do signo é a sensibilidade, né? Então, você consegue perceber isso, assim. Às vezes, eles falam umas coisas que você fica assim, nossa, que legal isso. Que legal que ele tem essa... Com essa idade, assim, já tem essa percepção. E você protege muito eles, né? Especialmente das redes sociais, né? Ah, sim. Ah, sim. Eu não entro muito em redes sociais. Não fico expondo muito na minha vida. Eu sou de uma época que ser seguido não era legal. Chamava a polícia, né? Não, isso aí está o quê? Acho que estamos sendo seguidos. Exatamente. Então, não era legal. Então, eu não faço questão que me sigam. Da mesma forma que eu também não sigo ninguém. Quer dizer, a gente entra, né? Dança conforme a música. Então, eu estou no Instagram, estou no Facebook e tudo mais. Sigo algumas pessoas, mas eu não acompanho, não fico verificando o feed do Instagram todo dia. Uma vez ou outra que eu faço isso quando eu viajo. No carro, no avião, que vai, vou ver alguma coisa assim. Mas, eu não posto o meu dia a dia. Eu não lembro de... Cara, é uma coisa que é engraçada. Eu esqueço de tirar foto dos meninos. Que coisa, né? Sabe? Mas porque vive mais o momento... Mais isso do que qualquer outra coisa, assim, entendeu? Eu esqueço de tirar foto porque eu estou ali no momento, entendeu? Eu não fico, pera um pouquinho, vamos tirar uma foto. Às vezes eu lembro disso, né? Eu falo, Sérgio, outro dia a gente tirou uma no parque, assim, estava andando de bicicleta. Eu falei, não, preciso tirar uma foto, né? E aí a gente parou, tirou a foto, mas também foi assim, uma. Acabou. E era como era na nossa geração. Os pais, nossos pais, tem pouca. Tem pai que era maluco, tinha câmera, tinha filmadora. A maioria dos pais, porque não era acessível, não era fácil, era caríssimo. E também não é isso. Como é que você consegue... E era limitado. Era limitado. Você tinha um máximo de 36 fotos. É, 24, 24. E era caro. E não só, aí você tem outro aspecto também, que é, porra, vamos viver isso aqui. Era um outro timing. Vamos viver isso aqui. Registra uma foto aqui, põe, 90% era aproveitar o momento. Exatamente. Era uma foto para você, para servir de recordação, para te ajudar a lembrar do tudo outro que aconteceu. E eu vou te contar uma coisa, que meu pai me deu uma lição sem querer, caso ele nem percebeu a lição que ele me deu, que eu estava na Normandia com ele, nos 75 anos do desembarque do dia D. A gente é apaixonado pela história da Segunda Guerra Mundial, fui para lá com meu pai, e a gente estava na Oma Habit, uma daquelas praias mais famosas do desembarque. E aí eu estava... E meu pai com uma mãozão no bolso, olhando para tudo. Eu falei, papai, fica aqui, fica aqui de frente que eu vou fazer a foto. Não, 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 deixa eu registrar aqui com meus olhos isso aqui. Aí eu... Você tem razão. Sentamos num branco, ficamos contemplando ali, e é isso, né? Mas é, a coisa mudou, né? Hoje em dia você vai em show, você quase não vê o palco, porque na sua frente é um monte de mão com o celular. Aquela imagem da Chanzee Lisey em Paris. As mãos todas de pé, assustador, né? Mas assustador, não sei se vocês se assustam, o Apple Vision, você viu agora? Os óculos, as pessoas estão assim agora na rua. É, eu vi uma imagem do sujeito saindo do carro, fazendo isso. Não, atravessando a faixa de pedestre, pá, no meio da faixa de... Tá bom que tá nos Estados Unidos, se fosse a mídia do Brasil, o cara estaria morto em qualquer lugar, na vida das Américas. Mas aí ele tava no meio da faixa fazendo isso. Tá virando uma coisa meio Black Mirror, aquela série assustadora. Ah, mas já virou, né? Se assusta? Claro, claro que assusta, porque a gente tá deixando de viver o real pra viver o virtual. É uma substituição que eu acho, não consigo entender, né? Então não podemos usar sua imagem, inteligência artificial, mais pra frente, se quiser fazer um remake do clone. Bom, é bem provável que isso vai acontecer, independente de eu querer ou não, né? Mas a sua vontade é que não aconteça. Não, eu acho que, pô, eu sou ator, né? Vou ligar aqui pra falar que a gente consome. No dia que fizerem isso, eu também vou querer meus hots. Deixo pros filhos. É, lógico. Exatamente. Vai permitir tua imagem? Sim, vou permitir. Tá permitido então, galera. Dizem que minhas filhas administrem direitinho. Agora, falando em clone, você tem meninos clones lindos. Tem dois clones. Claro que vocês devem ter falado mil vezes sobre isso, mas é muito louco. É, eles não são idênticos. Tem um que é mais parecido comigo fisicamente, mas o outro é mais parecido comigo em outras coisas. Assim, em questão de emocional e tudo mais. E falando em criançada, clone, etc, ele disse numa entrevista pro Jornal Extra, gente, que agora é reconhecido pela criançada. É, né? Mas ainda é chamado de Said, de O Clone, na rua. Sim. Já aconteceu alguma coisa engraçada, tipo do seu filho e mãe te reconhecerem na rua? Só aí quem tá aqui, já teve isso? De um, falar de um personagem, não, isso acontece muito. Isso acontece da mãe virar, eles gostam de Poliana e tudo mais. Sim. Mas eu gostava de você em Pérola Negra. Que legal. Que também foi lá no... Poliana pegou uma geração inteira de adolescente jovem. Poliana fez um sucesso absurdo, assim, que eu nunca imaginei que... A gente fez uma novela de 500 capítulos, né? Aventuras de Poliana no cinema, né? E na TV, Poliana Moça. Exatamente. A gente fez as aventuras... As Aventuras de Poliana, na verdade, era uma novela porque acho que estava prevista para ser só 200 capítulos, mas aí começou a funcionar que... Virou depois... Virou aquela dinastia que é naquele... A maior novela do mundo, né? Americano. Pois é, foi... É, não, mas a sensação era mais ou menos essa que as pessoas sempre perguntavam, mas como é que ia fazer um personagem durante tanto tempo? Eu falei, ah, acho que deve ser como fazer um seriado, que você fica anos convivendo com aquele personagem, porque novela você convive alguns meses, um ano, sei lá o quê. Por exemplo, no Clone, a gente ficou um ano convivendo com aquele universo, porque teve o tempo de preparação antes da novela entrar no ar, né? Então, contando do momento que a gente começou com o workshop, e a novela também foi uma novela longa, ela ficou, acho que, sei lá, uns 10 meses no ar, a gente ficou um ano nesse trabalho. E Giovana? Giovana Antonelli, ainda fala com ela? Não, não, eu vejo ela no Instagram, assim. Ela enlouqueceu no Instagram, né? Lei da tração, ela é a gatinha da lei da tração. Ela é ótima. E o Clone, você torceu pra Carla Dias no BBB? Eu não assisto. Você não assiste o BBB? Não, eu fiquei sabendo que ela tava lá, claro, a gente vê notícia, mas eu não acompanho o BBB, eu não assisto o BBB. Claro que eu torci pra ela. Você não tá no digital, você não tá no BBB. Onde você está, Dalton Vim? Tem que bater na porta da sua casa? O que é que te faz sair de casa ou te faz prender em casa, assim? Além dos filhos, óbvio. O que me faz sair de casa é o cachorro que eu tenho que levar pra passear, tô três dias por dia. Mas eu sou, cara, eu tô vivendo uma vida super tranquila, assim, eu vou no supermercado, vou usando... Mas eu tô falando em termos de atração, em termos de telas. Então, já que você não assiste o BBB e você não tá no mundo digital, o que é que te faz prender a atenção ou faz sair de casa? Bom filme no cinema ou desistiu do cinema também por causa desse filme? Olha, o cinema, eu confesso que faz um bom tempo que eu não vou, por preguiça. Tá. Mas, é, eu assisto os lançamentos do cinema quando vão pra televisão e tal, mas eu vejo muita coisa velha. Eu vejo muito, eu tenho o hábito de ver seriado antigo, tipo Seinfeld, eu adoro. Breaking Bad, que tem a ver com esse laboratório? Não, eu vi só o primeiro. Ah, que legal você falar isso no laboratório, acabou a amizade, não. Mas é que o laboratório, esse laboratório é diferente do deles, né, aqui vocês não fazem substâncias ilegais, eu espero. É, é... Não, nunca fizemos. Nunca fizemos, nada é legal aqui. Eu ia fazer uma pergunta científica agora, falando de Poliana. A personagem Poliana, né, nos livros, enfim, ela é sempre muito positiva e ela tem aquele jogo do contente dela e tudo mais. analisando cientificamente, você acha que você foi contaminado por essa positividade da Poliana? Às vezes você se vê jogando um jogo do contente, Dalton Vídeo? Eu acho que a gente tem que fazer isso pra poder viver na vida. Acho que se a gente não tenta ter uma visão positiva, principalmente sobre as coisas ruins que acontecem, a gente entra em depressão, né? Ah, claro. Você sucumbe à dor quando você perde alguém ou, né, ou tem uma reviravolta na vida que você se vê numa situação difícil. Eu acho que é válido o jogo do contente. Ele é útil, na verdade. Perfeito. Arrasei na pergunta, né? Arrasou. Um dos vilões mais legais que ele já fez, que a TV já produziu, foi Marricone de Duas Caras! 2007, você tava ao lado da minha esposa que vivia ao Zirão. Sim, sim. A mulher de vida dupla. No Polidense. Era uma enfermeira e à noite uma louca no Polidense pra Antônio Fagundi. E ela arrasava. Arrasava, arrasava. E fugiu com dinheiro de Marjorie Stiano. E ele sempre mudava de nome e fazia plástica. Falando nisso, você já fez, você tá muito bem, tá muito bonito. Tá lindo. Eu pegaria. Obrigado. De nada, o que é isso? Desculpa a descrição, você tá com quantos anos? Eu vou fazer 60 aí em julho. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Olha aí. Tá muito bonito. Você faz procedimento? Já fez procedimento? Botoquinho, alguma coisinha? Cara, eu fiz um negócio que é o seguinte, eu contei que eu quebrei o queixo e perdi dente. Quando eu quebrei aqui, ficou meio que um buraco que ficava bem pronunciado, eu percebia bastante. Então eu fiz um preenchimentozinho aqui assim pra dar uma... E nada no resto? Olha que coisa incrível. Tá muito bem. Estamos te analisando com um senso laboratorial incrível aqui. Mas tá bonito, você sentão inteiraço. Chupa a Flávia Alessandra. Mas que legal. Mas não faz nada, não se cuida? O mesmo sabonete que passa no rosto, passa no corpo e já era e vai embora? É, é tipo isso, assim. Cara, eu ia endermatologista, ela me passava um monte de creme, não sei o que e tudo mais. Funcionava, sei lá, eu lembrava durante uma semana, depois eu esquecia tudo. Boa. Aliás, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu acho que eu e você e Celso Portioli viemos do mesmo gene. É uma coisa que eu queria revelar. Muita gente me confundiu com o Celso Portioli. Inclusive, eu andava, às vezes, o pai andando no SBT, passando pela... Ah, o Celso! Não, o Celso é o outro. Mas agora nem tanto, né? Porque agora a gente tá com o cabelo... O grisalho, ele tá... Agora somos eu e você. Oi, Dalton! Não, eu não sou o Dalton! Meu Deus do céu! Acho que as pessoas têm um certo problema com o meu nome. Tem muita gente que não lembra. O taxista mesmo que me trouxe pra cá, ele me perguntou o meu nome umas três vezes. Mas assim, eu acho que o Dalton, as pessoas não... É o cantor. Sei lá. Meu apelido com 15 anos era muito estranho, por causa da música dele, por causa do meu comportamento, né? Mas... Peraí, peraí, peraí. Vamos revelar essa fórmula. Qual é a música dele mesmo? Ah, mas se um dia eu chegar... Muito estranho. Era essa música. E aí virou meu apelido na turma, lá. A turma da Roberto Sando, lá de Santos e tal. Alô, galera de Santos e tal. Eita! Mas eu tinha uma brincadeira com o Dalton, porque muita gente me chama de Dalton. Nossa, é mesmo! Quando eu conheci o Dalton, eu cheguei pra ele e falei, cara, se você soubesse o número de vezes que me chamam pelo teu nome, ele falou, bom, deve ser o mesmo número de vezes que me chamam pelo teu nome. Então a gente, toda vez que se encontra, eu chamo ele de Dalton e ele me chama de Danton. Aliás, tem outro que me chama de Danton também, que tá escondido aqui. Alemão, Danton! É o alemão da nossa equipe. Ele me chama de Danton e eu chamo ele de russo. Maravilhoso! Alemão... Porque bebe muito, vodka. Não, não, é pra encher o saco mesmo. Se você chama o nome errado, também vou chamar o nome errado. Então se o cara chamava André e me chamava, ô, Danton, fala, fala, Adriano, tudo bem? É pra manter, né, a coisa do... Já que errou o meu, vou... Ah, eu fiz isso com Suzana Vieira. Suzana, você é louco? Eu fiz isso com Suzana Vieira, cara, de brincadeira, de brincadeira, na festa, na festa de lançamento, na festa de... Ele só ri. Na festa de lançamento de Duas Caras, aconteceu isso. Oi, Danton! Eu falei, oi, Silvana! Beijo de ré. Eu não sei nem se ela ouviu. Mas as pessoas que estavam do lado do vírus... Ah, não! Não, não fala! Não, não, não! Não, não, não! Alto micrófone! Alto micrófone! Alto micrófone! Não, não fala! Não, você sabe que foi na festa de Duas Caras que se chamaram, senhoras e senhores Danton... Danton Vie, que me quer que fala. Não teve isso na festa de Duas Caras? Teve isso numa balada, numa balada no sul. Ah, isso deve ter. É, isso sim. Na festa... Exatamente. O diretor tá caguetando. Você tava na boate? O diretor... O alemão... Nossa, o alemão tá em todas. O alemão, ele... O alemão sabe mais da minha vida do que eu. Atenção! Vamos agora a um teste laboratorial. Cada vez que eu levanto, é um susto no nosso convidado. Ah, meu Deus! Você já brincou o texto aqui? Danton! Danton! Ganha alguma coisa? Ganha prêmio pra... Não, você vai ser apenas... Repassa não, o Celso Porto. Não, mas isso aqui, isso aqui tinha em farmácia, antigamente, eu falei, né? Contei isso aqui, esse tipo de coisa, tinha em farmácia, você colocava uma moedinha, uma fichinha, alguma coisa assim, e fazia um teste pra ver se você era nervoso ou se você era uma pessoa calma. Então a gente vai ver se você é uma pessoa nervosa ou se uma pessoa calma, mas mais do que isso, se você tem senso de humor. Mas eu não vou pedir que o seu senso de humor não aflore, porque essa é a brincadeira. É um teste pra entender como funciona o seu sistema nervoso e coordenação motora. Pra isso, vamos literalmente testar seus nervos. Nós trouxemos umas piadas no seu estado mais puríssimo, extraídos do decantador de criação do nosso laboratório, e você não poderá rir enquanto passa a haste nesse nosso momentinho aí, tá? Não pode tocar. Se tocar, volta pro início. Se rir e falhar, toma choque. E Asenberg, labirinto elétrico, está no ar. Bora! Atenção, começou devagarzinho. Por que o próton virou coach? O próton virou coach? Isso, por quê? Porque ele quis. Porque ele é muito positivo. Não pode rir. Não, não pode encostar. Você pode rir, mas se conseguir rir sem encostar, parabéns. Segunda pergunta, vai. Qual é a fórmula química da água benta? Já perdeu. Mas vai, volta pro início. Volta, volta. Volta pro início. Volta pro início. Vai. Pode... É a mesma pergunta? É. Tem que responder? Isso. H2O... Jesus. H2O. Nossas piadas estão ótimas. Estão, estão mesmo. O que é uma molécula? Não toque. Não toque. Não toque. Não toque, Dantão. O que é uma molécula? O que é uma molécula? É uma partícula... Não. Não. É uma meninola muito sapecula. Não, não vale fazer isso. Não vale fazer isso. Assim me desconcentra. Não pode. Você não me falou que ela ia rir desse jeito. E eu parei aqui, ó. Parei aqui. Sacanagem, hein? É muito sacanagem. Eu não tinha visto. Agora sai. Eu vou parar de rir. Agora parou. Agora parou. Vamos lá. Molecula. A menina. Ela foi... Vai. Vamos ao show da DJ Enzima? Ela bota tudo pra quebrar. O que o carbono disse quando foi preso? Volta, 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 volta. Você é péssimo, Dantão. O que o carbono disse quando foi preso? Ai, meu pai. Não fui eu. Tenho direito a quatro ligações. Isso é só pra quem entende. Nossa, ué. Você era bom de biologia, química? Não. Biologia, sim. E química, não. Não. Você quer tentar? Isso é começar a fazer assim. Quer tentar sem a gente não lembrar? Você quer tentar sem a gente? Sem falar nada. A música disso está nesse. Atenção, bota aqui pra cá. Atenção, vai lá. Pra câmera mostrar bem você. Atenção. Valendo. Valendo. Meu Deus. Que tensão. Barbaridade. Tensão. Barbaridade. Embagina da página da Alpinheiros. Tinha que vir uma música. Douton Big. Douton Big. Bem dramática. É Gugu. O programa do Gugu. Lembra do Gugu? Tinha essas brincadeiras. Do Celso Pottioli? Tenta. Valendo um milhão de reais. Será que eu consigo? Um milhão de reais. É um teste que o nosso laboratório. De entretenimento e informação. Se você conseguir, o Ota vai me dar esse perfume de presente de aniversário. Por amor de Deus. Vai bater no final. Então vou fazer uma meiuca aí. Pede outro presente pra mim também. Atenção. Dalton Big. Um gênio. É um mestre. Senhoras e senhores. Salva de palmas. Parabéns. Muito obrigada. Maravilhoso. Sente pra você comprar. Obrigada. Sente perfume. Gratidão, querido. Eu vou pedir pra ele comprar pra você também. Jogar fora essa merda aqui. Aqui. Tô cheio de coisa no meu olho. A orelha hoje. Parabéns, viu? Corra, sou. Mas também sou assim, né? Com as moléculas, realmente. Aqui, um talento seu que foi desafiado. Além desse, foi de confeiteiro no Bake Off Brasil. Celebridade em 2021. A gente se lembra de tudo. Seu passado te condena aqui. Tendo um dos considerados... Sendo considerados os bolos mais desastrosos do programa. O jeito que ficou a coisa, parecia que um gato tinha recorditado toda a ração dele. Maravilhoso. Era... Olha lá, olha lá. Era pra ser isso... Expectativa e realidade. Que o Rivala e Marcos tá bonitinho. Mas eu avisei pra eles. Eu falei pra eles. Quando me chamaram, eu falei assim... Gente, é um vômito de um gato. Por que vocês estão me chamando pra fazer isso, cara? Era tudo de mentirinha. Porque foi por causa de fina estampa, né? Porque acho que alguém viu. Falei, ah, pô, ele deve cozinhar. Chama ele pra fazer o programa. É, porque eles estavam como chefe lá, né? Mas você não sabe fazer nada de comida. Não, é isso que eu falei pra eles. Falei assim, gente, eu não sei fazer sobremesa. Eu sei fazer comida. É. Churrasco, pelo menos, eu sou ótimo. O trivial, assim, arroz e feijão, essas coisas assim, me viram. Sim. Mas sobremesa... Gente, olha só, cara. São quatro camadas. Exatamente. São quatro camadas pra fazer dentro de um tempo. E tudo se mistura dentro do corpo. Você já resolveu misturar tudo aqui fora. Claro. Vamos no mais prático. Adiantou o processo. Eu queria colocar no liquidificador pra ficar... Pra tomar de canudinho. Deixa eu lembrar você. O nosso diretor, Rodolfo Janotti, trabalhou com você. Foi diretor de duas caras lá. Aí, o restaurante era... A fina estampa. Não, a fina estampa. A fina estampa com o Le Vieux Mon. O restaurante. O Le Vieux Mon, exatamente, é. Você chegou a conhecer as propriedades gastronômicas, a culinária, você fez curso? Claro. Na época? Eu fiz um workshop, fiz um workshop. Porque, aqui tá o negócio, as pessoas me perguntaram, você aprendeu a cozinhar? Eu falei, gente, eu aprendi a manusear as coisas. Pra fazer de conta o que eu sabia fazer, entendeu? Se me coloca, me solta na cozinha, pode até ficar bonito, mas gostoso, são outros 500. Exatamente. Mas eu fui lá pra aprender a virar panqueca, saber mexer nas coisas, saber manusear com as panelas, com as espátulas, esse tipo de coisa. Ou fazer a comida ficar boa, já são outros 500, não tem nada a ver com isso. E quando você não é bom numa coisa logo de cara, você é o tipo de pessoa que insiste ou desiste, e desistir também é um ato de coragem. Olha, eu insisto até um determinado momento. O que é que você já tentou fazer que você não conseguiu, você desistiu e ficou com ódio de você? Futebol. Futebol, péssimo. Futebol, eu sempre fui péssimo, cara. É mesmo? Sempre fui péssimo. Algum esporte de preferência? Você acompanha, tipo, a NBA? Cara, não, assim, futebol, né? O futebol, eu comecei a assistir o futebol, mas agora por causa dos meninos, né? Você torce com qual time? Fluminense. Olha, faz. Olha, olha lá. O pinhão da Libertadores. Ai, quem é que torce também? O alemão. Fomos assistir no Maracanã. É uma gangue que se formou, né? O Fluminense, demais, né? E você torce para o... O Santos, futebol clube, que tá muito bem no Paulistão. Tá rebaixado na Brasileirão, mas... Tá bom. O que importa é o Paulistão? É, foi colega de classe de Marcelo Teixeira. Você do presidente? Sim, eu estudava na escola do pai dele. Quer dizer, ele... Exatamente. É, lá no Santa Cecília. Bilionários da Baixada Santíssima. Maravilhoso. Além desse reality aí que você... Aliás, o modo dele responder, senhor Manuel, é mais uma besta. Isso aqui não tem nada a ver pra gente aqui. Além desse reality, você participaria de outro? Se eles te confinassem durante três meses, valendo três milhões de reais. Danton Vicks. Você aguentaria ficar longe dos filhos gêmeos? Não. Não, foda-se. Não, não, não. Ia chorar muito. A chorar também não, né? Ia ficar de bom humor, eu acho. Olha, mas eu vou te falar, teve uma dinâmica do Big Brother que era triturar as cartas que os parentes mandavam na frente do participante. Imagina você tá lá, a pessoa faz assim, na carta que seus filhos te mandaram. Não ia chorar? Você sendo conselheiro? Não, eu ia chorar não, eu ia ficar muito puto. Pode falar? Pode, pode mandar a merda lá também. Pode falar se você quiser. Ficar muito puto? Claro. Agora eu quero que você... Imagina que maravilhoso. Chorar, não sei, você ia chorar de raiva. Perfeito, gostei, gostei, gostei. Como você acha que cada membro da sua família te descreveria, Danton Vicks? Cara, não sei te dizer, viu? Se você então fosse se apresentar, quer dizer, se você fosse apresentar um amigo que fosse igual a você, como é que você descreveria o seu amigo? Olha lá o Danton Vicks. Ah, lá vai aquele mala. Não, é bem intencionado. Ele é bem intencionado. Às vezes, né, mas é bem intencionado, assim, por trás de tudo isso, há um bom coração. Há um bom coração? Aham. Sim. Você também atua em inglês. Fluentíssimo. Salve de palmas. E gravou até com o William Duffell. Puta, isso é maravilhoso. Ele gravou com o William Duffell em Meu Amigo Hindu. É, que experiência incrível, né, cara? Foi, foi incrível, mas foi curta, né, foi, sei lá, tive duas ou três cenas, mas eu tive que chegar pra ele e falar assim, olha, desculpa se eu errar, tá? Porque eu tô nervoso. Porque, realmente, ele é um ator que eu admiro bastante, não só por conta do trabalho dele, mas porque ele é um ator de teatro. É, maravilhoso. Ele é um cara que, mesmo fazendo as, Homem-Aranha e tudo mais, é um cara que faz os filminhos independente e faz teatro. Acho que ele tem um grupo de teatro. Tem, ele veio pro Brasil, certa vez, com um espetáculo incrível, junto com o Baryshnikov, o baila... É, eu não, 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 não cheguei a assistir. Um espetáculo lindo, tinha marcação de luz na mão. Era uma coisa preta e branca, com marcações de luz. Cada luz acendia, acendia uma mão só e... Incrível. Seu inglês é fluente? Porque você... Qual que é a história com o inglês? Eu fiz intercâmbio cultural e morei lá, fiz... Na Inglaterra? Não, 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 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aliás, eu uso até esse anel, que é um anel de formatura de colegial de lá de... E a Isgau, até hoje? É, por questão... Mas é bonito. É bonito, é bonito, é bonito e foi bastante marcante. Tem uma joia do infinito aí. É uma louca do todos. É uma ametista, coitado, já está toda lascada. Mas é porque, né, foi em 1983, né? Ah, tá. Você tinha seus 40 anos. É, exato. Mas foi uma coisa que me marcou bastante. Eu tenho contato com essas pessoas até hoje. Seus pais? Os meus pais e amigos também. Amigos que vieram para o casamento e tal. Foi muito bacana. E a gente sempre está em contato e tal. Foi uma coisa que mudou muito a minha personalidade. Eu era muito mais introvertido, muito mais fechado antes de ir para os Estados Unidos. E foi lá que eu vi que tudo bem eu ser desse jeito. Mesmo sendo esquisito, muito estranho, né? Que era o meu afelido, dava para fazer amigos. Tinha gente que gostava de mim. Isso foi, pô, foi maravilhoso de saber. Eu já tinha minha turma de amigos lá em Santos e tudo mais, mas eu ouvia muito que americano é muito fechado, vai ser difícil para você fazer, porque brasileiro é muito mais caloroso e que não sei o quê. E eu não vi nada disso. É, eu também. Eu não vi nada disso. Eu não percebi essa coisa. Claro, existem diferenças. A coisa do toque, a gente se toca muito mais aqui no Brasil do que em outros países. Mas agora também tem alguns estados americanos que já são praticamente latinos, que já tem esse aspecto muito mais notável. Da Flórida, por exemplo. Cara, a região que eu morei, que é chamada de New England, que ficou em New Hampshire, Maine, Connecticut, Vermont e tudo mais. Você viu como ele falou Connecticut? Connecticut? É, eu tenho que me policiar às vezes para não falar mais... Elton John. Porque às vezes intimida. Facebook, Twitter. Às vezes intimida, se você soltar uma palavra, né? Então, às vezes eu me forço a falar com sotaque aportuguesado para não ficar parecendo besta. Claro. Mas enfim, então lá era uma região que não tinha brasileiro quando eu fui. E sei lá, 20, 30 anos depois, estacoalhado de brasileiros lá hoje em dia. De eu sair à noite... Isso faz o quê? Isso faz uns 10 anos, mais ou menos. Foi a última vez que eu estive lá em Nashua. De ir no 7-Eleven e ser reconhecido no 7-Eleven. Uau! É, uma coisa que eu falava... Os americanos estavam comigo e eu falei, sério que você é tão famoso assim? Eu falei, não, não é, mas é coincidência, né, cara? Legal demais. De encontrar com alguém lá. Legal demais. Mas até na Ilha de Páscoa aconteceu isso por conta do inquisidor da Chica da Silva. A Ilha de Páscoa? A Chica da Silva foi transmitida nos Estados Unidos pela Telemundo, eu acho, para a colônia. Foi transmitida em espanhol. Mas fez muito sucesso. E estou lá eu na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é... A Ilha de Páscoa é tão pequena que você consegue andar nela, consegue dar a volta nela a pé. Na Ilha de Páscoa, quando estão fincadas as estátuas... Exatamente, os moaios. Os Stonehenge. Mais ou menos. Mais ou menos. Quase isso, é. Eles chamam de moai. Moai, é isso mesmo. Eles chamam de os akiwi, que são aquela formação onde eles ficam lá. Então é uma ilha muito pequena. Tem uma praia só com areia, ela toda de rocha vulcânica e tudo mais. Estou lá na praia, não sei o que é, daqui a pouco... É, elinquecedor, elinquecedor. Eu falei, não... Elinquecedor? Elinquecedor. E eu estava lá na Ilha de Páscoa, tirando foto e... E não foi só lá não, cara. Na Macy's, em Nova York, eu também fui... Com o enquecedor? Por causa do enquecedor. E eu ouvia os americanos falando, mas who the fuck is this guy? Porque as pessoas começaram a aglomerar, né? Os americanos não entendiam nada, né? Exatamente. Eu estava com a Flavinha em São Petersburgo, na Rússia, no meio do Museu Hermitage, que é o segundo maior museu do mundo. Só pede para o Louvre. Gigantesco. Nós estamos lá com uma guia russa e, de repente, um grupo de quatro, cinco mulheres se aproxima. Eita, você fez alguma coisa aqui. Tem alguma coisa errada, vamos correr, desespero, etc e tal. Ela falou... Aí ela que falava português, razoavelmente a guia, falou assim, ó... Estão te reconhecendo do Novela dos Caras. Caramba! E você fez Dois Caras, não fez? Ela falou, fiz, fiz, eles estão querendo falar com você. A novela estava passando lá. Você já se viu em outras línguas? Já, já. Assustador? É esquisito. É do Robo Guilherme do Moro. Eu vi na Argentina, porque na Argentina parece que o clone já foi reprisado seis ou sete vezes, mais aqui do que no Brasil. E aí, um dia, eu peguei... Eu já tinha visto o Inquisidor dublado e depois eu vi o Said dublado. E é claro que é esquisito, né? Aí depois eu vi também o Said dublado em russo, né? Porque lá também foi reprisado bastante. Você tem uma voz muito potente. Você já usou lá pra locução essas coisas? Essa voz grossa, sua, maravilhosa. Só quando eu estava trabalhando no People and Arts. People and Arts, um canal de People and Arts. E pessoas e artes, duas coisas que a gente adora. People and Arts. Eu acho bom que ele explicou em poucas palavras o que que era o canal. Muito bom. Tem o People Discovery Channel, que é um canal de descobertas. Tem o Sex Hot, que é de sacanagem. Que são descobertas, eu acho também, sobre o corpo do outro. Então, como é que era? Você fazia o que no People and Arts? Desculpa, eu não era assim. Eu trabalhava como roxa, fazia a cabeça de programa, né? Apresentador mesmo. Agora vocês vão assistir tal coisa. E era sempre sobre alguma figura de cinema, ou da música, ou de arquitetura e tudo mais. E alguns eu tive que dublar, fazer a locução. Foi bastante interessante. Mas aqui, aqui no Brasil, não me chamaram, se quiserem. Maravilhoso. Agora, senhoras e senhores, falando já que nessa questão... De novo. Agora, senhoras e senhores, falando nessa questão de línguas, vamos testar sua fluência em laboratório aqui, porque os nossos cientistas, mais uma vez, vão te colocar frente a frente com uma situação. Baseado no Gringo Dictionary, que é um perfil do Instagram maravilhoso, que usa expressões americanas adaptadas para o nosso glossário bem brasileiríssimo, você vai ter que tentar reconhecer as frases que eu vou falar e ir traduzindo para o brasileiro brasileiríssimo. Ou seja, eu vou falar uma frase em inglês e você vai traduzir baseado no que o Gringo já traduziu. Vamos testar suas habilidades de linguagem. Então, atenção, antes de mostrar na tela, me responda o que significa. Baseado na... Imaginário Brasileiro. Furo on the ass. Pé na bunda. Vamos ver se o Gringo confirma. É isso aí, uma salva de palmas. Muito obrigado. Esperto, hein? Encheu a tela aí? Encheu a tela para mostrar para eles? Massetating. Masset... Massetating. Sua pronúncia é britânica. Massetating. Massetating. Massetando. Será que ele acertou? Vamos ver. Bota na tela. Massetando acertou. Apocalipse. Apocalipse, que é o hit song of 2024. Rennaval, by Yvette Sandbruster and Ludmilla. Olha aqui, eu aprendi uma, que eu nem sabia que existia essa palavra. Sandbruster. Sandbruster. Sandgalo. Rooster é galo, Mara. Que ótimo. Você não sabia que existia a palavra massetando? Em português, não. Não? Não. Existe. Nunca ouviu a música? Não. Não. Você deveria escutar. Depois dos Beatles, não há nada igual. Exatamente. Exatamente. Atenção. Friday. 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 Ah, acertou. Ah, é? Bota na tela, por favor, já confirmando. Starting the jobs of carnival. Treinando para correr das brigas do canal, maravilhoso. Atenção. Você é excepcional nisso, sabe? The first piece goes to... The first piece goes to... O primeiro pedaço vai para... Será que ele é assim um gênio? Bota o Michaelis no ar. The first piece goes to... Primeiro pedaço vai para a Brazilian Tradition. Dedicating the first piece of birthday cake to the person you love the most. Você sabe que isso aí já me... Essa palavra piece já me complicou a vida logo que eu cheguei lá nos Estados Unidos. Eu também. Quando eu ouço o piece também, toda hora que eu ouço, me assusta. Eu estou... Cheguei na cidade... Pode dar tempo de contar isso? Claro, até as quatro da tarde. Aí eu cheguei na cidade, né? Primeiro dia na família que eu morei numa casa de família. Então a minha mãe americana me levou para conhecer a cidade, né? Dar uma volta de carro, não sei o que lá. E ela estava com uma caixa de donuts. Ela me ofereceu assim, você quer uma? Eu falei, não, obrigado e tal. Só que a gente continuou andando, andando, andando. Começou a me dar... Bater uma certa fome. Aí eu virei para ela assim... Mom, can I take a piece? Ela olhou para a minha cara... Ah, ela já entendi. É. Ela olhou para a minha cara assim... Mas agora? Aí eu falei, ué, mas qual o problema, né? Um pedaço da donut agora? Ela falou, não, mas é que aqui não tem onde parar. Eu falei, mas é um pedaço da donut. Ah! Você quer um piece? É. Porque piece é outra coisa. Fazer xixi, fazer xixi, mijar, etc. E ela ser esses brasileiros, vou te contar uma coisa, meu povo. Ainda teve outra também, que aí se já foi mais para frente, a gente morava numa casa, os quartos na parte de cima, eu estou lá trocando as roupas de cama e grito lá de cima. Mom, can I have some clean sheets for my bed? Aí eu ouço as risadas das pessoas que estavam na casa, né? Cuá, 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 cuá. Porque eu, em vez de falar sheets... É, você falou... Eu falei sheets. Que é merda. É. Me arruma uma merda limpa para colocar na minha cama. Maravilhoso. É, tem essas coisas. Vou trazer uma aqui que nem está aqui. Bones of the craft. Como é que é? Bones of the craft. Of the craft. Que é muito o que a gente faz todo dia, em nome da arte. Passa pelos piores momentos, porque faz parte. Fazem parte. Ah, os ossos do ofício. Ossos do ofício. Bones of the craft. Maravilhoso. Eu queria só botar isso, que eu achei muito legal. Mostrar teu inglês, né? Estamos na retinha final do nosso experimento com esse elemento incrível de V na tabela periódica. Dalton, obrigado por fazer esse experimento com a gente. E para fechar, experimento 10-07-64. Como você acha que Dalton V será na outra dimensão? Baixinho. Baixinho? Tomara. Tomara. Sua altura te incomodou já algumas vezes? Ah, sim, né? Eu lembro, cara, na época... Eu sou... Vou fazer 60. Eu sou de uma época que tinha bailinho. Sim. As festas, era aquela coisa assim... Não, não, era na casa das pessoas. Ah, o bailinho na casa das pessoas, sim. Na garagem. Aniversário, era... Tu colocava uma musiquinha, não sei o que. Naquela época, discoteca. Disco music, né? E tinha o momento da lenta. A lentinha, que é aquele... Opa, aquele momento que a gente fala... Ah, esse era o mais... É... 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 BDs, era... Tocava no... Eu não sei o que... Aí, chegava o momento de chamar a menina pra dançar. O que eu tomei de toco, por causa do tamanho... Era tipo isso, era tipo isso. Eu, com 12 anos, já tinha 1,76m, 1,78m, sei lá o quê, e as meninas estavam com 1,50m, né? O seu boy, o seu boy, o seu boy... Eu tô de... Inclusive, peraí, deixa eu... Eu tô de salto. O seu boy tem a mais alta que eu, Daniel, você sabe disso, né? Você tem quanto de altura mesmo? O que você quiser. Meu marido tem 1,92m, por isso que ele tá falando isso. Ah, que nem eu. Vai mudar pra fundo? Deixa eu mudar pra fundo. Você não é preconceituosa como as meninas eram. Não sou, não sou. Você sofreu, você chorou muito? Tomei muito... Não, chora também não, né? Mas tomei toco, né? A gente acha que ele chora. Tomei toco, ah, vamos dançar... Ah, não, você é muito alto. Ah, vai pro inferno, vocês... Uma coisa boa, um homem alto, pra pegar um pote lá em cima no armário? É o que eu sempre falo. Você precisa de mim pra trocar a lâmpada, pegar a coisa no... Pergunta à cabeça, qual livro você gostaria de ler pela primeira vez de novo? Eram os deuses astronautas. Ah, você já foi pra lá? Já foi pro Egito? Não, não. Porque sabe que eles odeiam essa teoria, né? Eles falam que os egípcios que construíram. Porque tem a máxima que dizem que quem construiu as esfinges, as pirâmides, aquelas obras faraônicas, literalmente, foram deuses astronautas. Porque, realmente, se você botar na prática, aquilo se torna impossível. Até alguns cientistas, pesquisadores da Escócia, sei lá onde, na Europa, tentaram reproduzir alguns mecanismos de engenharia pra ver se conseguiam ver como é que eles construíram. E tudo se tornou impossível pelas experiências. Não é só nas pirâmides, não. Os próprios Moai, lá da Ilha de Pásco... É isso, também? Também, até hoje, não conseguem... Fizeram vários tipos de experimentos pra ver como é que eles transportavam aquelas... Aquelas... Porque, engraçado, assim, uma coisa que eu não sabia. Aquelas... Os Moai, eles eram esculpidos deitados na rocha, no vulcão. Eles todos saíram do mesmo vulcão. A Ilha de Páscoa é minúscula, mas ela tem três vulcões na ilha. Então, era só de um determinado vulcão que eles tiravam aquelas rochas. Então, quando... E tem um que na talata, ele foi esculpido e não foi tirado de lá. E você fica assim, cara, como é que os caras transportavam esse negócio daqui até, sei lá, quantos quilômetros de distância? O que eu acho legal desse livro, eu li quando eu tinha uns 12 anos. Foi logo depois de ter feito a primeira comunhão. Então, deu um nó na cabeça. Mas o legal do livro é que é uma pergunta. O título é uma pergunta. Aliás, eu acho que até está em português errado. Eu acho que o certo seria, seriam os deuses astronautas? E é uma teoria baseada nisso que eu estou dizendo? Exatamente. O Von Däniken, o cara que hoje em dia está muito na moda, a Línges do Passado, um programa que passa bastante, mas já sei lá quantas temporadas. O que chamou a atenção dele foi exatamente ele por ser um cara católico, um cara que foi, ele era, acho que ele estava estudando, ele era seminarista, alguma coisa assim. E aí, e gostava de viajar e começou a pensar, mas vem cá, será que essa carruagem de fogo que vem dos céus, trazendo não sei o que, será que não podia ser um disco voador? Quer dizer, é uma coisa a ser pensada. Até porque existem muitos enigmas como esse daí, de como é que se construiu esse tipo de, se hoje em dia a gente não consegue, a tecnologia que a gente tem hoje. O que é assustador é que pedras gigantescas, construções gigantescas que são milimetricamente equivalentes. A precisão dos cortes. A precisão dos cortes, a geometria das coisas, os sete lados simétricos, detalhados, o ponto X caindo no ponto Y. Tem muita coisa que a gente não sabe a respeito do nosso próprio planeta. Eu acho que existiram civilizações antes da nossa civilização que talvez pudessem, não estou nem falando de extraterrestre, talvez eles tivessem esse nível de tecnologia que a gente não sabe porque não tem registro. Quer dizer, então, voltando ao livro, é um livro que eu voltaria a ler como se fosse a primeira vez mesmo. Tá bom. Dão Tom V. Dão Tom V. Senão vou te chamar de Otávio. Meu, já. Tomei uma moeda. Tomei uma moeda. Agressivo ele. Tá sendo bem agressivo ele nesse exato momento. Deixa pro final. Deixa pro alemão resolver isso depois. Dão Tom V. Muito obrigado pela experiência de hoje. Você foi incrível. Eu te desejo sorte. Obrigado. Muitas coisas boas. Um beijo pros filhotes. Um beijo pra família. Um beijo pra você. Então, nós temos dom. Nós temos dom aí. Temos dom. Até o... Ah, é. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Eu não vou ficar pendurado, não. Exatamente. E Deus queira que venha mais coisas aqui. A gente tá com saudade de você nas telas. Quando tiver, eu te aviso. É isso aí. Muito obrigado, doutora Yasenberg. Assim, percebamos esse experimento. Pode ficar aí que eu vou terminar aqui na frente na câmera. Porque, afinal de contas, como sempre, temos que comunicar a todas as equipes. Mais um experimento com sucesso, pessoal. Muito obrigado. Parabéns a todos. Ok. Podemos desligar o gerador 17. Toda a nossa decorrência. E também, a partir de agora, obrigado a todas as plataformas do Huawei. A você também. A gente se vê depois de amanhã. Está fora do foco ou está tudo ok? Ok. Muito obrigado a todo mundo. Não se esqueça de ouvir em todas as plataformas de áudio também. Perfeito. Muito obrigado. Experimento. Vamos encerrar agora. Tchau, tchau.